Ouçamos o nosso irmão que foi ungido, ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai Senhor o vosso escolhido, que anunciará vossa palavra. Olá gente amiga, mais uma vez nos encontramos para deixar bem perto de você a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é fonte de vida, de coragem e de animação. E hoje, mais do que nunca, nós temos em nossas mãos uma fonte renovadora de Deus em nós, que é a sua palavra. E a sua palavra é uma grande proposta para a nossa vida, e que nós precisamos responder ou corresponder com a nossa vida. O evangelho de hoje, a palavra de Deus vem nos ajudar, quando diz que depois que Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus disse que o servo não está acima do seu Senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Então Jesus mostra para nós uma grande lição de amor, uma grande lição de servir. Nós somos uma igreja, igreja é o grande povão reunido na fé. E nós como igreja, a palavra de Deus é tão clara, nós somos servos, todos nós somos servos, para ajudar uns aos outros. Ninguém é dono de ninguém, ninguém é proprietário de nada, então nós somos uma igreja de servos, uns para ajudar uns aos outros. E é tão clara a palavra de Deus que diz que ninguém está para ser servido, mas para servir. E a palavra é clara, Jesus diz, quem compreender estas coisas são felizes. Então gente amiga, quando Jesus nos fala de que é para servir, esse caminho nos traz a felicidade. Quando nós nos dedicamos ao serviço de uns para com os outros, é bom quando nós estamos cansados e sentir que fizemos alguma coisa pelo outro. Por isso a palavra de Deus nos mostra essa clareza do próprio mestre. Depois que lavou os pés dos discípulos, ele nos dá essa lição. Por isso nós temos que tirar da nossa cabeça o espírito de ser chefe, o espírito de ser um comandante, daquele que está sempre acima do outro. Ninguém deve estar e nem se sobrepôr ao outro. O outro deve ser para nós, aquele que nós ajudamos, aquele que nós servimos. E é tão claro, porque uma das características principais de sermos seguidores de Jesus é o serviço. É ajuda mútua, é de estarmos à disposição do outro. Então quando nós formamos uma comunidade de servidores, aí nós sentimos com toda certeza essa força da palavra de Deus em nossa vida. Do contrário, se nós na igreja tivermos postos ou cargos, que nos sentimos um trabalho que manda no outro, aí descaracteriza toda uma fonte de comunhão, porque somos nós cristãos e desta grande comunidade que nós chamamos igreja. Por isso, gente amiga, a palavra de Deus hoje nos traz esta força, mais uma força, o serviço. Quando a gente serve o outro, a gente serve com prazer. A gente serve assim, sentindo que algo demais está saindo de nossa vida. E toda pessoa que serve, ela não espera recompensa, ela não espera ser reconhecida. Porque o prazer do servir e a felicidade que ele diz, está exatamente em quando nós servimos aos outros. Agora, quem quer trabalhar para ser remunerado e do mesmo tempo ser reconhecido, aí descaracteriza toda esta nossa comunhão, formando uma igreja, uma comunidade santa, pecadora, porque somos pecadores, mas uma comunidade que serve. Por isso, gente amiga, mais uma lição que Jesus nos dá. A lição do serviço. Toda aquela pessoa que serve, ela é reconhecida pelo próprio Deus. Ela é feliz diante da comunidade. Ela é iluminada. Ela é iluminada. E toda pessoa iluminada é atraente. É simpática. Porque tem dentro do coração e da alma e do Espírito, o próprio amor. Por pedir a Deus que abençoe a você e que abençoe também a sua família. Deus Pai misericordioso, venha sobre todos nós as bênçãos de Deus, que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém. Na hora de Deus, amém. 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 Amém.